Saúde! Eu sou o Pitor Camejo e hoje tem mais stand-up pra vocês. Mas antes da gente começar o show, já anota rapidinho onde é que vão ser os próximos espetáculos e onde eu vou estar nas cidades aqui. Pode ser a sua. O Próxima Parada é agora em Curitiba. Depois tem Blumenau, Balneário, Florianópolis. Vai ter show em São Paulo, Belém, Caxias do Sul, um monte de cidade. Então dá uma olhada nas datas e locais que estão aqui. Os ingressos estão na descrição do vídeo ou lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha no Linktree, tá tudo aqui embaixo. Então, já anotou? Ótimo! Então agora é com vocês, o show. Espero que vocês gostem. Comenta, compartilha, engaja a galera, manda pros amigos, manda no WhatsApp do pessoal. E até semana que vem. Vocês são lindos. Tchau! Oi, galera! E aí, tudo bem? Como é que vai? Ah, pô, tô com o meu caderninho aqui, cara. Pô, parece que eu tô com a bíblia na mão, né? Parece que eu vou começar um culto pra vocês aqui. É que eu ainda tô obcecado com o tio Paulo ainda, velho. Então eu tô lendo com o Jesus do meu lado. Vocês têm noção do que foi isso? A mulher levou o defunto pro banco. E chegou com o defunto no banco. E eu recebi essa porra a primeira vez pelo Twitter. Alguém me mandou no Twitter. Sem blur, sem nada. Porque a baixaria do Twitter é especial. É uma baixaria além. E eu não sabia o que que era. E só mandaram assim pra mim, porra, olha isso aqui. Aí eu demorei pra entender que o cara tava morto de fato. Porque eu vi no vídeo e eu sabia que era uma pessoa no banco. Esperando pra ser atendida. Eu olhei o cara e eu pensei, porra, ele tá morto. Eu não percebi porque eu no banco já fiquei igualzinho. Eu já me peguei em situações no banco. Porque eu tava esperando. Um tempão esperando. Meu Deus do céu! Eu não aguento mais. Aí, meu Deus, um inferno aquilo ali, meu irmão. E eu fiquei tentando entender o que que tinha acontecido. Parece que em algum momento o cara morreu. Alguém virou pra mulher e falou, porra, morreu. Tem que levar pra caixa. Ela, não diga mais nada. Tem uma agência aqui pertinho de casa. Aí saiu levando. Meu irmão, uma desgraça, velho. E o mundo está... O Brasil tá ainda tentando digerir essa situação. O que aconteceu? Porque eu nunca imaginei. Do tipo, porra, eu sabia que a caixa demorava pra liberar financiamento. Mas assim também, porra, era pouco demais. Maluquice, velho. Completa maluquice. E eu só fico com pena mais do cara, do Paulo. Que descobriu que virou meme no céu. O maluco deve ter chegado no céu. Primeiro pensamento dele foi ali pra entrar no céu. Ele deve ter olhado e falado, porra, até aqui tem fila nessa porra. Que desgraça. O maluco chegou e descobriu, dando o nome pra São Pedro. Que tava negativado. Amigo é foda. Só dá prejuízo, velho. São Pedro deve ter olhado e falado, Paulo. É Paulo, né? Paulo, Paulo. Paulo, infelizmente, você consta como negativado aqui, Paulo. Seu nome tá no céu rasa. Tá aqui no céu. Meu céu. Seu tá... Seu tá constando como... Infelizmente, Paulo, não posso deixar o senhor entrar aqui, Paulo. E tá agora... A polícia tá no debate, na investigação. Se tava vivo, tá morto. Tá vivo, tá morto. Tá com chicó. Tá vivo, tá morto. Tá vivo, tá morto. Né? Ela tá compadecida ali, ele não sabe. E de um lado, nós temos o motorista do Uber, a quem eu concordo 100%. Eu acho que eu tô com o cara do Uber. E tô até com a moça também. Eu não acho que ela levou o cara já morto, não. Acho que o cara foi no caminho. Eu acho que foi na viagem. Mas agora eu tô preocupado, porque o cara, ao que tudo indica, morreu. No carro. Eu tô com medo agora de chamar o B-Black e chegar no carro da funerária. Tá ligado? E os caras tentando me convencer. Vai, Vitor, é a mesma coisa. É até melhor, porque se tu vai deitado, porra, até... Mas tranquilo. É mais tranquilo. E eu fico sentido pelos rapazes do Uber agora, dos motoristas. Que, pelo jeito, estão com mais essa preocupação. Porque além de não sujar o carro, além de respeitar as leis de trânsito, além de tudo, tem que perguntar se o passageiro tá vivo. Agora, mais essa agora. O maluco chega e diz, o senhor quer alguma coisa? O senhor só deseja a rádio da sua preferência, senhor? Ar-condicionado? Só ar? Quem sabe? Pouquinho de ar? Não? Nervoso da porra? Porque, assim, convenhamos. Moramos em São Paulo. Todo mundo que mora em São Paulo já pegou Uber numa madrugada em situação de tio Paulo. Estou vendo as lembranças chegando. Consigo visualizar lembranças onde não julgamos tio Paulo no Uber, inclusive santas almas destes motoristas. Não é verdade? O quê? Eu já voltei várias madrugadas em São Paulo. Minha mãe não me veja estes vídeos. Em situação de tio Paulo, onde almas caridosas me levaram até a minha residência. Meu irmão, uma vez, o Tiago Santinelli, uma vez o Tiago Santinelli me deu uma maconha. Meu irmão, parecia que eu tinha feito endoscopia. Eu voltei trilili, meu irmão. Inclusive, eu vi o meme esse dia que o tráfico lançou a maconha, cujo papel é Assina tio Paulo. O rótulo da maconha é Assina tio Paulo. Meu irmão, o quão forte deve ser esse beck? Que tu fuma e sai tirando o moto no nome dos outros. Fazendo coisa. Meu irmão, uma desgraça, velho. É maravilhoso. E aí, do outro lado, a galera que diz que o cara já chegou lá no banco morto. O segurança, viu uma fala de um segurança lá falando Não, ele já chegou aqui morto. E eu olhei e pensei Por que tu deixou de entrar, então? Que foda foi essa? E é duro porque, assim, todo mundo aqui já foi em banco. Se eu falar, eu sei que vocês vão concordar comigo, mas quando eu falar, vocês não vão ter certeza, não tem certeza que se o homem chegou no cara lá, ele pode ter chegado morto. E mesmo assim, a porta travou pra ele. O maluco chegou mortinho, pá! Mandando ele tirar, não, tem que tirar o celular, tem que tirar o celular. E o cara é mortão, assim. Porra, o cara é mortão. O cara não percebeu, velho. O segurança entrou. Entraram com o cadáver, aí no banco. O segurança nem tchum. Que tipo de idoso vai nessa porra desse banco? Que era o tipo assim, porra, tem uns que não estão mortos, mas... Tá pré-cozido já. Já tá dormindo ali. E eu fico imaginando, porque isso daí mexe com vários profissionais. O cara, o legista, deve ter ficado muito confuso. O legista olhando e falou, o rapaz aqui tava onde? O local da morte dele. O local da morte foi o banco, senhor. O banco? É, tu acha que ele morreu de quê? De ódio. Morreu de ódio. Com certeza. Esse aí, mané, que acho que ele tava quase pra morrer, na hora que ele ia pedir ajuda, ele virou pra atendente. Me ajuda, a atendente tava vindo, e na hora que ela ia ajudar, deu a hora do almoço, ela botou, tô almoçando. E saiu, e foi embora, e o maluco morreu. Foda-se. Vocês tem noção que a última visão do Paulo, ele morreu numa agência de banco. Tem noção disso? Que o maluco estava numa agência de banco. Tava lá, esperando pra ser atendido. E ele ouviu, Paulo, Paulo, ele olhou, era Jesus no guichê. Eu quero você. E o maluco, mas senhor, como assim, senhor? O senhor tem certeza, senhor, que era eu? Não era, mas você tá na preferencial, Tânia. A gente vai passar na frente, já tem mais alguns aqui. E eu confesso que parte de mim, minha parte militante, achou um pouco falta de consciência de classe, da gerente. Que a gerente, não só não liberou o empréstimo, como caguetou a moça, defendendo o banco. Eu acho isso muito errado. Se fosse eu, meu amigo, eu sou eu gerente, eu ia olhar a mulher com cadáver, claramente morto ali. Eu ia olhar pra ela, pro morto, com os papéis, lembrar a última vez que eu pedi aumento. Eu como bancário, todo ano os bancários saem de greve. É, porque o banco vai e anuncia que no primeiro trimestre deu um lucro de 400 trilhões. aí os caras vai, porra, então aumenta 500 reais, o cara, porra, mas aí tu vai quebrar a gente. Aí não tem como, aí vai quebrar o banco do Brasil, o Itaú vai quebrar desse jeito. Vou aumentar 500 reais aí, vocês aí, pra valer alimentação, porra. Que fome da porra é essa aí, que vocês têm? Aqui os acionistas vão ficar como com fome. Eu ia lembrar de tudo isso. Ia olhar pra mulher, pro morto. Normalmente a gente não aprova isso, mas hoje eu vou... Vou dar um jeitinho. Conta que eu só queria mesmo? 17 mil? Não, porra, pelo amor de Deus, porra, 17 mil? Será que a senhora quer vir no banco? Traz um morto pro banco. Tá achando que vai sair daqui com presunto e 17 mil reais no bolso, moça? Dá 50. Entre a gente aqui. Pô, o que é foda dessa história é que eu sei que eu posso contar essa história. Eu dou uma semana pra essa história esfriar e daqui a pouco começar a sair um monte de post em perfil de coach com o tio Paulo em preto e branco dizendo assim, ele no último dia, mesmo morto, estava empreendendo. qual é a sua desculpa? Maluco. Obrigado, obrigado. Meu amigo, eu... Estou falando, ah, que a mesma coisa está dizendo então que você é que pegue dinheiro no banco pra fazer teu velório? Não, meu amigo, eu quero que pegue na rua nele. Eu quero que pegue financiamento gigante, eu quero que faça um festival no dia que eu morrer. Pode captar, inclusive eu estou deixando autorizado aqui, está filmado, vocês são testemunhas. Quando eu morrer, vocês estão autorizados a me pegar e sair por aí tirando empréstimo no meu nome. Meu score é excelente, pode tirar e fazer um festival. Eu quero fazer o Múmia Palusa quando eu morrer. Quero que vocês me amarram igual uma marionete, assim, e me botem pra dançar as músicas dos meus artistas favoritos em três dias de festa. Bebida liberada, velório do caminhão. Isso aí. Meu último desejo é ser enterrado, eu sou do Pericão, eu quero que o Pericles esteja porque ele tem grandes canções cujos títulos parecem muito velório, até que durou. Eu sendo enterrado com ele cantando Melhor eu ir, tchau. Melhor eu ir. É maravilhoso, pô. É muito bonito. E foda que, infelizmente, a gente não pode confiar nos amigos, porque, porra, o amigo gerente que aguenta a gente quando a gente vai tirar empréstimo no nome do falecido. Nem no amor a gente pode confiar mais, porque Belo e Graciane separaram. Isso é muito triste. Eu estou muito triste. E eu vi essa separação de Belo e Graciane. E como alguém... Você está rindo de uma separação, moça? Você está rindo da falta do amor? Você está rindo da adultério e da traição? É muito mais... Como alguém que escreve piadas com notícias há 15 anos e acompanha este casal desde o primeiro dia. Eu vejo essa separação e nada me tira da cabeça que as 90 entrevistas da Graciane reclamando que o Belo não gostava de comer cu tem a ver com isso. E não é sacanagem. Eu perdi a minha tarde e eu fiz um levantamento de todas as entrevistas onde o assunto cu de Graciane foi pauta. Eu juro por Deus. E a última, a mais recente foi uma entrevista do ano passado em 2023. a primeira vez que ela tocou nesse assunto que eu achei registro pode ter mais antigo mas o momento em que as nossas escavações acharam até onde a gente desceu foi em 2015 a primeira vez onde ela tocou nesse assunto senhoras e senhores quanto tempo uma mulher é capaz de esperar? É a pergunta que vos faço. Eu acho ela foi longe demais velho. E isso não é um julgamento é apenas uma consideração porque cada um gosta de uma coisa e cada um sabe do que gosta. Mas o casal precisa estar em sintonia. E deve ser uma coisa muito importante pra ela a questão do cu porque tem que ser muito importante pra uma pessoa chegar ao ponto de registrar isso no jornal. Tem que ser muito importante pra ela, velho. Ela acabar a entrevista lá o jornalista levantar beleza, Graciane acabou acho que temos aqui obrigado você pode registrar só mais uma coisa? Por favor pode colocar que eu eu gosto muito da OPU e o jornalista falar porra de novo por favor é muito importante pra mim eu preciso que alguém que alguém leia quem sabe olha aqui meu Deus parece muito ser importante pra minha companheira isso quem sabe e eu achei maravilhoso porque depois eu li várias entrevistas uma dessas melhores entrevistas que eu li dizia lá que a Graciane falava não, o Belo não gosta o Belo não gosta dessas coisas eu já propus homenagem pra ele ele fica irritado só de eu falar no assunto primeira vez que eu comprei o vibrador ele morreu de ciúme do vibrador eu entendo não me disse é desemprego estrutural é quando as tecnologias vêm e tiram o trabalho do ser humano assusta o vibrador nada mais é que a inteligência artificial da putaria foi assim que tudo começou e aí depois ele fala aí a reportagem dizia mas Belo fez questão de esclarecer que quanto ao sexo anal ele não é totalmente contra e eu estou pensando até agora o que porra é essa o que isso quer dizer como é que alguém é parcialmente a favor do sexo anal eu não sou totalmente contra sou parcialmente a favor significa que eu sou contra o sexo anal em mim em outras pessoas eu já até considero a possibilidade porque veja 2015 são mais de 8 anos de espera meu amigo quase 10 anos mais de 8 anos o cu dela já é head label 8 anos em repouso ali esperando em 2015 a presidente era Dilma meu irmão e essa mulher resistiu uma das mulheres mais valentes da história estou falando da Dilma porra lá vai eu perdendo os views na internet os caras fechando porra meu tinha que falar de política meu caralho eu só queria rir de novo porra calma cara você da internet aí foi só uma piada tá sabe você que o belo está passando por isso tudo agora mas saiba você e vocês que ele já foi um dos artistas mais ouvidos do país pela polícia federal ele foi um dos caras ouvidos demais e eu fico pensando cara porque tipo eu queria muito que alguém desse achasse o personal que dizem que ela traiu o cara com o personal porra não saiu da academia nem pra chifrar eu queria muito que falasse assim vamos entrevistar ele o personal da Graciane ele o amante da Graciane o personal foi você que traiu o belo foi você que pegou a esposa do belo Graciane e o personal falasse fui eu e ele tira a máscara Denilson e eu adoro um culo demais 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 me passei me passei foi deslegal ouve um destempero ouve um destempero desculpa foi um pouco demais desculpa que porra de time bem na volta do soueto eu queria ter ido nem só no pagode eu queria muito ter ido pra esse show melhor show do mundo eu acho que deve ter sido o único show que a gente tem certeza que o cantor tá sofrendo de verdade porra maravilhoso eu queria muito eu acho que eles tiveram que mudar até a decoração do show o telão atrás sabe tudo porque eu acho que tudo que tinha a ver com romance casal era eles ali eu acho que eu souberam ficar a primeira vez que eu te beijei aí eles dois se beijando aqui no céu da cidade de Neon e aí aqui as luzes da cidade pulei nos teus braços me joguei aí ela fazendo uma rosca direta voei aí ela jogando aí que nem uma vilã da Matilda voando assim maravilhoso é o melhor casal é um casal que entrou pra cultura pop do Brasil pra sempre a minha notícia favorita deles foi quando deu um negócio pode dar google nisso tá que é verdade como eu fiz eu fiz um grande trabalho jornalístico catalogando as entrevistas deles e eles foram lá e tem uma notícia que o Belo ligou pra polícia ah você é uma pessoa de cultura tá vendo you're a man of culture as well e ele ligou pra polícia porque ele deu ela como desaparecida e ligou pra polícia porque ele não achava na casa dela a polícia chegou e ela tava cagando quanto tempo que ela cagou e olha que eu demoro pra cagar velho eu cago demorado eu entro no tiktok ali meu amigo esquece mas ninguém nunca chamou a polícia pra mim e ali chamaram a polícia e ela tava cagando que cagada demorada é essa eu acho que ela é tão maromba que ela caga em 3 séries de 15 olha lá aqui um dois eu vou ficando por aqui galera muito obrigado vocês são lindos uma salva de palmas obrigado